Música Que isso, cara? Música Deco minha passagem oculta aqui, rapaziada Música Ah, fala dele Olha aqui Peliguinho do 4F do labirinto aqui, ó Pobóis, ó Eu não vou entender nada Música Música Tá com o boneco, morre? Música Já avisei que vai dar merda isso Música 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 Ah Música 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 Como é que é aquela da pomba? Música Eu vou te botar. Uiii! Uiii! Ai, cara, não tá alimentando isso aqui, não? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode! Vem pro reidoscoins.com.br